O que que foi? Monta pra mamãe, monta. E agora? E agora? Foi o que? Caiu, amor? Como caiu? Como? Foi? Caiu? 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 Foi? Caiu? Como caiu? Como? A barraca? Cadê a cabana? Dê? Dê a cabana. O que aconteceu? Caiu tudo? Foi? Tudo? Uma lá, Banda. Uma? Uma lá? Vamos lá, cabana? Vamos lá? Caiu? Caiu? E agora? Dá tchau. Tchau. Tchau, amor? Tchau.